Auto M, porque este é o momento de negociar e negociar bem. O Max tá aqui falando, não tem pra ninguém. Não tem, melhor negócio do mercado, pode vir me procurar, eu garanto. Assim que eu gosto. Começando com o semi-novo. C3 XTR 2008 completinho, apenas R$ 19.990. Do lado de cá tem Vectra. Vectra 2008 impecável, apenas R$ 25.990. Se prepara, porque agora tem zero quilômetro. Show de zero. Está vendo, zero quilômetro ninguém tem, Auto M tem, apenas R$ 85.990. E anda aí nesse corredor, Will. Vamos de Ford K agora. Ford K sem entrada, imperdível. 48 parcelas de R$ 1.399. Ó, negociação boa. E traz o seu carro aqui pra eles, viu? Não acabou não. A gente fala agora de? Tracker. Tracker zero quilômetro 2021 LT automática, apenas R$ 91.990. Pronta entrega. Do lado tem Volkswagen. Nivus, lançamento, ninguém tem, Auto M tem. Top de linha, apenas R$ 109.990. R$ 119.990. Ora, quer espaço? Vamos falar de Jeep. Pra finalizar, Jeep Compass, kit premium, longitude, zerinho, apenas R$ 119.990. E você viu uma pequena amostra desse estoque, viu? Tem muito mais e você vai trazer o seu carro pra negociar aqui com eles. É Auto M e endereço. Aveneira Jornalista Roberto Marinho, número 1111. Telefone? R$ 5090.30.70. Vem negociar, vem comprar o seu carro. Você viu que tem semi novo, tem zero quilômetro e você garante o melhor preço. Melhor negócio do mercado, pode vir pra Auto M. Falou tudo, vem pra cá.